Olá galera, Rafaque fazendo o unboxing no canal, diferente talvez porque não vai ter o unboxing em si, vai ter só a apresentação mesmo, que é dessa nova máquina, desse novo ser vivo que vai adentrar aqui no canal, que vai participar de todos os vídeos daqui até o futuro. Claro que o notebook, que é o que está filmando, não vai perder o seu prestígio porque é ele que vai editar tudo, ele que vai dar o backup, ele que vai servir de inspiração para a criação aqui do canal. Isso aqui vai ser só para gravar, jogar e fazer tudo as coisas felizes, fazer as lives que eu não conseguia fazer de gameplay e tudo mais. Mas galera, eu tenho a honra de apresentar hoje o nosso PC Gamer, realmente uma máquina poderosíssima que vai dar conta de todos os recados que a gente precisa daqui para o futuro. Porque agora, como todo mundo sabe, dia 11 estreia Dark Souls 3, depois eu preciso trazer The Witcher 3, preciso trazer os Assassin's Creed novos, preciso trazer o Batman Arca Knight, preciso trazer N coisas novas, The Division, que vai vir no canal também. Então, nada mais justo do que estar realmente agora fazendo. E antes de tudo, de apresentar realmente, eu gostaria de estar agradecendo as duas pessoas que me ajudaram a conquistar este sonho. Porque isso é um sonho, né cara? A gente vive para batalhar, mas nada mais, nada menos que é um sonho. E realmente agradecer as duas mulheres, que fazem parte da minha vida já há 26 anos, então realmente a minha imensa e eterna gratidão por tudo que vocês estão fazendo por mim agora, neste momento realmente. que é algo que talvez muitos não acreditem, mas seja um sonho, um sonho de fazer um trabalho legal, um trabalho digno de mostrar para vocês coisas da minha visão, né? Do meu ponto de vista, e cara, eu realmente só tenho a agradecer imensamente a essas mulheres incríveis que fazem parte da minha vida há 26 anos. Então, vamos embora. Realmente, ó, o PC, ele começa por enquanto, por enquanto, porque eu falo, no futuro, quem sabe, upgrades, né? Serão bem-vindos, com certeza. Ou a venda aí, com uma nova, quem sabe, parcerias virão, né? 1.5, 4.460. Por quê? Porque ele, no overclock, se não me engano, ele chega a 3.2 ou 3.5. Então, ela é muito poderosa. É uma i5 excelente. E aí, se você fizer a conta da i5, essa, de 3.2 ou 3.5, com uma i7, por exemplo, vai dar uma diferença de quase mais de mil reais. Então, realmente, essa, delícia, né, mano? Para fazer uma boa fonte, né, cara? Um bom poder para manter a temperatura, para não aquecer o produto, que uma fontezinha básica de 500 voltaxes, 500 volt, para realmente manter a temperatura e a qualidade, né, cara? Para não esquentar, porque a gente vai precisar. A placa-mãe, eu peguei uma H81MS1, porque ela realmente, no momento, ela vai funcionar perfeitamente. Claro que tem a 97, tem outros modelos melhores, mas, como eu falei, upgrades e outras coisas mais poderão vir no canal a partir desse momento. E, no futuro, sabe Deus? Mas, por enquanto, essa vai estar excelente para as nossas necessidades atuais. Também, para finalizar, né, o grande poder, o poderio, né, mano? Porque isso aqui é um monstro. Aqui, uma GTX 960 da Zotaki. Muito, muito, muito boa. Eu tinha procurado a 970, porque ela era 258 bits. Essa aqui é só 128, é, por aí, é 256, né? Essa é 128, e... Mas ela realmente vai dar, vai suprir as necessidades, porque eu já fiz já as bases, as pesquisas, e essa aqui vai dar conta do recado para, mano, um ano ou mais, tranquilamente. Então, tudo que a gente vai precisar para o canal, agora, num futuro próximo, ela vai dar conta, com certeza, porque eu já fiz os testes, já coloquei os jogos para colocar em alta ou ultra, e, mano, rodou, que é uma beleza. Funcionou aqui, ó. Tetinha gostosa. Mas, cara, realmente o unboxing de hoje é mais para apresentar. Eu gostaria de mostrar um pouco mais perto. Eu vou colocar algumas tomadinhas aí perdidas no meio, né? Eu gostaria de mostrar um pouco mais perto. Provavelmente, agora de pouco, né? Já deve ter passado, já. Mas mostrar um pouquinho com mais detalhe, ó. Ela tem um acrílico para poder ver. Dá para ver a fonte aqui, ó, verdinha. A placa mãe está lá atrás, a Zoteki está aqui, ó. Dá para ver um pouco escrito Zoteki, pelo reflexo não dá para ver muito, mas dá para ver. Está aqui. Tem muita coisa legal, mano. A frente dela é bonita. Ela é um pouco vermelha. Tem um botãozinho de start aqui em cima. Tem os seus bagulhete, mano. Maravilhosa, né, cara? Tem muita coisa que cabe ainda nela, porque é uma CPU muito digna, então cabia muito mais coisa. Só que como eu não preciso de tanta coisa ainda, então, né, não tem necessidade. Mas, quem sabe, uma placa de captura para os nossos queridos consoles no futuro. E outras coisas mais que sabe Deus o que virá, né, a partir de agora para o canal, trazendo realmente o primeiro grande momento de vida aqui. Um upgrade merecido para o canal, que vai completar um ano daqui, um mês mais ou menos. É isso aí, galera. Realmente não quero me alongar mais, porque o unboxing só é para mostrar o que está chegando no canal poderio. Realmente uma coisa poderosa, cara, que vai melhorar com certeza a qualidade e tudo que tem aqui no canal. Mas é isso aí, então. Espero que vocês tenham curtido essa novidade maravilhosa. Realmente, hoje, provavelmente esse vídeo está sendo de manhã e daqui a pouco vai ter já um vídeo feito nessa coisinha delícia aqui, que serão as novidades no canal. Provavelmente o final de semana também vai mudar um pouco as coisas no canal, a programação vai dar uma mudadinha. Eu vou fazer uns esquemas muito loucos aí e espero que vocês gostem. E é isso aí, então. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe, coloque esses vídeos nos favoritos. Se inscreva no canal se você não é inscrito para ter mais tudo o que tiver, mano. Tudo o que vier agora, porque vai vir muita coisa, com certeza. E é isso aí. Vejo você no próximo. Um abraço. Fui!